Bom dia gente linda do youtube, bom dia para todos, hoje eu quero falar a respeito de toquinho, qual tipo de toquinho que você deve plantar e como plantar, eu estou aqui com vários toquinhos, estou mostrando para vocês, para mostrar como eu planto a minha plantação sobre toquinho e os tipos de toquinhos de madeira que eu uso e que dá certo, quer dizer isso aqui é o meu plantio, eu não sei o de vocês, mas quero mostrar para vocês o plantio dos toquinhos, vamos começar por esse daqui, isso aqui, essa planta aqui está plantada nesse toquinho, ele é um dedóbrio, só não posso te dizer o nome porque quando eu comprei não veio com identificação, veja que essa planta era muito pequena, mas ela se deu muito bem nesse toquinho, esse toquinho aqui é de sanção do campo, é uma madeira velha, um pedaço de sanção sanção do campo que eu tirei e plantei, veja que é uma parte pequena, fina de sanção do campo, quando ela veio, já veio no sanção do campo, pequenininho, quando eu comprei e reforcei ela num pedaço de sanção, amarrei e ela enraizou todinha já e começou uma proteção linda, veja que essa proteção aqui, ela está belíssima, quero mostrar mais um sanção do campo também, meu é que tanto que praticamente ele estava quase morto, que não estava se dando bem no vaso, eu passei para o sanção do campo, toco de sanção do campo e aí se deu muito bem, aqui está, graças a Deus aqui, esse outro toquinho aqui, que eu plantei, veja, coloquei alguns bagaços de coco e coloquei a minha etênia né, que ela está aqui aqui, enraizando, era só um pedacinho que, uma partezinha né, estourou aqui e plantei junto com ela uns dedobrios também, esse toco aqui é diferente, esse daqui é um pedaço de caibo rulista, aqueles que se usavam antigamente nas casas e eu encontrei né, numa casa velha, trouxe e graças a Deus, Deus se deu muito bem aqui, agora esse novo toco que eu vou mostrar para vocês, é bordão de velho, não sei se vocês conhecem, mas é uma planta por nome de bordão de velho, essa catileia faz mais ou menos uns 25 dias que eu plantei, já enraizou todinha, está aqui toda enraizada, já soltou esse broto novo, tem outro broto do outro lado novo e se deu muito bem também nesse toquinho, nesse toquinho bordão de velho, agora o meu chocolate né, esse chocolate aqui está plantado no toco de juazeiro, encontrei esse toco na beira de um rio e eu achei ele engraçado e eu trouxe, eu coloquei bagaço de coco né, a casca do coco e logo veio raizamento, veio a floração e deu tudo certo, está se dando também muito bem agora gente, eu quero mostrar para vocês uma coisa fácil de vocês adquirir é pedaço de linha, de linha, daquelas linhas que fazem madeiramento gente, é excelente para plantação, essa orquídea aqui, eu já praticamente está trocada com minha amiga do canal diário é uma orquídea LC mosaic que vai viajar, ela tem duas frentes, está plantada aqui, muito bem, olha gente, também outra coisa também olha, vocês vejam aqui na minha plantação de toquinho, eu uso algodão eu aqui na minha cidade não tem esfagre, então eu coloco algodão e dá muito certo o enraizamento, pode olhar que é plantado no algodão, olha e dá muito certo o enraizamento, aqui também está o pedacinho esse dedobre, olha que coisa linda, como está saindo brotinho novo mas também é um pedaço de caibo roliço velho, então são os tipos de toquinho que dá certo é que nem eu ia falando, essa planta vai viajar para a Bahia em breve que eu já fiz uma troca com minha amiga, essa cartilé aqui é uma coisa bela linda, muito linda, vou mostrar mais um também, aqui está uma cartiléia fobese plantada na linha 3x3, daquelas linhas que colocam na casa que já são das novas, não é, da roliça então está plantada, se deu muito bem aqui também então vocês, quando tiver uma sobra de linha, que vocês passam aqui muitas vezes em madeira casa e sacode fora aproveite gente, não sacuda porque dá certo demais elas adoram, veja esse enraizamento da planta que vai para minha amiga que coisa linda, como é que está o enraizamento aí olha aí que coisa linda então é isso aí aproveite os pedaços da linha porque isso aí é maravilhoso é um pequeno vídeo que eu queria mostrar a dica para vocês a respeito como plantar em vários tipos de toco e isso aí é muito bom porque a gente vai aproveitar os restinhos que nós encontramos e vai dar tudo certo então fica com Deus, um abraço até o próximo vídeo que Deus abençoe cada um de vocês e que o Senhor Jesus venha abençoar neste dia seja um dia lindo e maravilhoso na vida de vocês fica com Deus um abraço para todo e um cheiro no coração então um abraço um abraço um abraço um abraço e aí Obrigado.